Música Jesus um dia morreu em meu lugar Sua vida Ele deu pra me salvar Hoje sou feliz Louva a Deus pois Ele quis Enviou seu Filho pra me libertar E hoje sou feliz Pois vida Ele me deu Aleluia Aleluia Ao meu Redentor Jesus Aleluia Aleluia Ao meu Redentor Jesus Honras e glórias a Ele Se somos felizes hoje Louvores e honra Seja dada ao nome do nosso Deus Agora posso alegre caminhar Música Pois tenho um amigo Para me guiar Vem as aflições Cristo é o meu consolo e paz É a força para em frente prosseguir Amém 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 E hoje sou feliz, pois vida a Ele me deu. Aleluia, aleluia ao meu Redentor, Jesus. 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 Aleluia.